Cumprindo o calendário de vacinação contra a covid-19, o governo de Patu avança na imunização. Chegou a vez dos profissionais da educação. Para vacinar, seguimos a ordem de prioridade estabelecida pelo Estado. Todas as UBS também abriram neste sábado. Para imunizar contra a covid-19, as pessoas com mais de 18 anos, com comorbidades ou deficiência inscritas no benefício de prestação continuada. Atenção, mesmo depois de vacinados, é importante continuar se cuidando. É trabalho, é compromisso, é o governo de Patu. Secretaria Municipal de Saúde, Patu Cidade Linda.